E a vida, e a vida que é de galá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma dor, sim, o samba, eu ouro Mas se a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão A que faz, ela chega de jornada no mundo É uma dor, sim, o que é, meu irmão A que faz, ela chega de jornada no mundo É o corpo do criador O corpo do direcredo de amor Você diz que eu não sei fazer Ele diz que a vida é minha Ela diz que o menor é corrente O agarrado é morrer e o mesmo é sofrer Eu não sei que morrer na boca e na boca Eu vou e vou a boca da fé Como um monstro fazendo a vida Pouco deram o que deram o que deram Eu sempre desejada Por mais que seja ferrada E ninguém? Ninguém tem amor Só saúde e sofrer E a pergunta morra E a cabeça agita Eu digo uma coisa da resposta das crianças É a vida, é ruim que é bonita Vai liga E vem Que não tem a vergonha de ser feliz Seu caro, eu quero cantar A cabeça de ser o eterno aprendiz Ai, mas Deus eu sei Que a vida devia ser melhor e será Mas isso não impede que eu respira Por mais que seja É suicida É suicida É suicida E por mais que seja E não teve a vergonha de ser feliz Cantar E cantar E cantar E cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Ai, Deus eu sei Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Dar nisso não entende que eu vou te dar Resumida, resumida e resumida Resumida, resumida e resumida Resumida, resumida e resumida Resumida, resumida e resumida E a pergunta rosa E a cabeça agita O que voltar por entra Na resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E não quero a vergonha de ser feliz Cantar, cantar e cantar A beleza de ser o bebê na frente Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me entende que eu repito É bonita, é bonita e é bonita E não quero a vergonha de ser feliz Cantar, cantar e cantar A beleza de ser o bebê na frente E não quero a vergonha de ser feliz E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me entende que eu repito É bonita, é bonita e é bonita Mas é, mas é bonita É bonita e é bonita É bonita e é bonita É bonita e é bonita e é bonita É bonita e é bonita